E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Nice quest, hein? Vamos lá? Fibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, lembra do vale-compra que eu peguei na Nice Quest? Fiz a compra lá na Netshoes! Aí, chegou, hein? Os dois jogos, hein? Vamos abrir aqui e vamos conferir eles, né? Antes de mais nada, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do convite da Nice Quest, né? Beleza? Vamos lá? Uhul! Deixa eu abrir aqui o primeiro, né? Bacana, hein? E a Netshoes é da Magazine Luiza, veio por ela, vamos lá? Deixa eu abrir aqui o primeiro, né? Opa! É! Jogo totalmente grátis, ó! He-he! Que beleza, hein? Death Stranding! É isso? É claro! É, a chave ele tá doida, hein? Kojima-san! Olha aí, Kojima-san! Vamos abrir aqui, ó! Olha a playlist do jogo, hein? O trailer, né? O trailer do jogo bacana... Trailer! Olha o trailer do jogo bacana, hein? Kojima-san, né? Deixa eu abrir ele aqui, tá? Abrindo! Aí, agora vai! Agora vai! Aí! Zero bala, hein? Opa! Deixa eu pegar aqui, ó! A tesoura, né? Sai só um pouco! Aí, agora vai sair tudo! Ô! Bacana, hein? Sabe quanto saiu pra mim os dois jogos? Trinta e poucos reais, hein? E o vale-compra da NiceCast foi de setenta reais! Muito bacana, hein? Deu jogo pra mim saiu por trinta reais! Porque eu tinha que gastar tudo o vale-compra e... O valor não ia dar, né? Ia sobrar, então não podia deixar sobrar do vale-compra! Eu comprei logo os dois, hein? Bacana, hein? Opa! Deixa eu ver aqui se tá aparecendo o código, né? Mas não tem código aqui, não! Bacana, hein? Deixa eu ver aqui do outro lado... Ah! Aqui atrás tá, hein? Até dois mil e vinte e dois, hein? Bacana! Código de... Acima para o jogo Death Stranding! Código expira... Deixa eu até tampar aqui! Bacana, hein? Ó! Até dois mil e vinte e dois, se dá pra usar esse código! Muito bacana, hein? Eu tô muito doido! Tô muito doido! Death Stranding! Outro jogo! Saiu muito em conta, rapaziada! Bacana! Com vale-compra da NiceCast! Vamos ver o outro! Ó! Bacana, hein? Bacana, hein? Horizon Zero Dawn! Muito bacana, hein? Vamos abrir ele também! Zero, hein? Zero bala, parceiro! Não me diga! PS4! Logo do último vez, hein? Faz tempo que eu não faço vídeo de... De vale-compra da... De aplicativos, hein? Esse é vermelho por quê? Porque ele é... Esqueci, ele é... Hits, promoção! Eu não sei! Então, vamos lá! Esse aqui é a capinha vermelha, mas é do PS4 também! Não confundam! Não confundam! Ela já tava toda perdida aqui, porque é vermelho! Só pode! Ah, viu? Ó, bacana, rapaziada! Dois jogos grátis! Opa, esse aqui já veio fora, olha! 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 Então, cuidado! Nada de riscado! Isso! Fica aqui! Bacana a capa! Ó, bacana, hein? Ó, o trailer! O trailer! Olha o trailer! Muito bacana! Deixa eu ver aqui atrás! Também tem código de... Ah, desculpa! Art... Artbook... Artbook... Ó, bacana, hein? O código aqui pra... Baixar artbook digitado PS4! Bacana, hein? Esse aqui é... 2023! 23, bacana, hein? Ainda não tem o play! Opa! Tá chegando! Tá chegando! Joga essa também! Isso aqui é muito bacana! Completa, hein? Completa, hein? Ó! Show de bola! Dois jogos grátis! Cadê o outro jogo? Ela tá levando pra jogar no play dela? Tá de brincadeira! Nós temos play 3, ainda não dá pra jogar, não! Muito bacana! Os dois jogos... É... Saiu muito em conta com o vale-compra da NiceQuest, hein? Beleza? É isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis! Ela... Fui! Tchau, briga! Tchau, briga!